Boa tarde meus amores, vou fazer aqui ensinar vocês uma receita de empadinha, coloco 250, 500 gramas de manteiga, vou botar mais 500 gramas, vou fazer uma receita de empadinha, mais 150 gramas de manteiga, agora a farinha de trigo, eu não digo a quantidade, a quantidade vocês vão ver quando eu tiver fazendo, que soltar da mão, é que a gente vai ver a quantidade de farinha de trigo que vai usar. Coloquei aqui, 500 e 250 gramas de manteiga. Aqui agora eu vou quebrar, vou colocar duas gemas, vou colocar duas gemas, tiro a clara, aqui, vou colocar mais uma gemas, vou botar mais outra gemas, minhas mãos estão lavadas, bem lavadas, porque essa massa não dá para você fazer com luva. Mais uma gema, agora você vai misturar essa gema com essa manteiga, vou colocar agora um pouco mais do aparelho trigo, vou botar um pouquinho, viu, para quando chegar ao ponto, e ela tem que ser assim, não apertando, aqui fica como se fosse fazer uma farofa, ó, 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 ficou uma farofinha, aqui já tem sal, coloquei uma colherzinha de chá, uma colherzinha de chá pequena de sal, porque a manteiga, a margarina já tem sal, ó, não está no ponto ainda, vou colocando a farofa de trigo, até chegar ao ponto da massa. Eu quero que essa massa dê sentadinha, que dê oitenta encadinhas, por quê? Eu preciso, não, ela você não precisa, você apertar a massa, porque senão, tem que deixar ela assim, como se fosse uma farofa, ó, ó, já está chegando, daqui a pouco está no ponto, a massa já está pronta, ó, ficar soltinha assim, ó, minha mão limpinha, aí agora eu vou colocar aqui na geladeira, por vinte minutos, depois, depois eu começo, eu mostro vocês como fazer ela, viu, ó, vou fazendo uma limpadinha, coloquei o recheio, agora eu vou colocar a tampinha, aí faço assim, ó, assim, já tem até uma já feita, uma limpadinha já feita, ó, como ela fica, ó, ó, aqui vou passar a gema, pega a gema, bota um pouquinho de óleo e passa com o pincel, pincelar ela todinha, vou pegar aqui uma já amassada, essa já está amassadinha, já num lugarzinho, ó, eu vou botar aqui um pouquinho, vou botar certinho, dira lá. São Paulo de Campo Grande